Olá, eu sou Marise Bastos, coordenadora do curso de Ciências Farmacêuticas da UNAERP. Quero convidá-lo a conhecer o nosso curso. Gostaria de destacar um grande diferencial do curso de farmácia da UNAERP, que é a formação prática. Primeiro, porque nossa carga horária de aulas práticas é elevada. E segundo, porque nós temos cinco estágios obrigatórios que devem ser realizados durante a graduação. Todos os alunos estagiam dentro da universidade em ambientes reais, na nossa farmácia escola, laboratório de análises clínicas escola, hospital escola, laboratório de analítica instrumental e também nas farmácias das unidades básicas de saúde e da estratégia de saúde da família do SUS. No último estágio, nossos alunos são aprovados em processos de seleção em grandes empresas do ramo farmacêutico. Além disso, possuímos uma infraestrutura laboratorial diferenciada que propicia aos nossos alunos associar a teoria à prática. Nossos laboratórios específicos permitem ao aluno consolidar a técnica, o que significa que preparamos o profissional para atuar no mercado de trabalho cada vez mais exigente. Hoje, são mais de 70 áreas de atuação do farmacêutico, revelando um campo de muitas ofertas de trabalho. Dentre as áreas, destacamos a indústria de medicamentos e de cosméticos, a hospitalar, pesquisa, farmácias com e sem manipulação e muitas outras. Nossos professores são renomados e experientes nas suas áreas de atuação e propiciam um aprendizado baseado no conhecimento científico e humanizado, visando a geração de novas tecnologias, produtos e serviços para atender às necessidades da sociedade. A nossa responsabilidade é formar um farmacêutico capaz de cuidar do indivíduo para transformar a coletividade. O olhar tecnológico jamais se distancia do humanizado. Venha conhecer um dos mais renomados cursos de farmácia do Estado e a infraestrutura da Universidade. Esperamos você!